Capítulo 41, o nome do capítulo é Caso do Burro. Se Ayres obedecesse ao seu gosto, e eu a ele, nem ele continuaria a andar, nem eu começaria este capítulo. Ficaríamos no outro, sem nunca mais acabá-lo. Ou seja, eternamente lembrando da atriz amante de Ayres na juventude. Mas não há memória que dure, se outro negócio mais forte puxa pela atenção, e um simples burro fez desaparecer Carmen e a sua trova. Foi o caso que uma carroça estava parada ao pé da travessa de São Francisco sem deixar passar um carro, e o carroceiro dava muita pancada no burro da carroça. Vulgar embora, este espetáculo fez parar nosso Ayres, não menos condoído do asno que do homem. Olha que interessante essa postura do Ayres. A força despendida por este era grande, porque o asno ruminava se devia ou não sair do lugar. Mas não obstante essa superioridade, apanhava que era o diabo. Já havia algumas pessoas paradas, mirando. Cinco ou seis minutos durou essa situação. Finalmente, o burro preferiu a marcha à pancada. Tirou a carroça do lugar e foi andando. Nos olhos redondos do animal, viu Ayres uma expressão profunda de ironia e paciência. Nos olhos do animal, viu Ayres uma expressão profunda de ironia e paciência. Pareceu-lhe o gesto largo de espírito invencível. Depois leu neles este monólogo. Anda, patrão, atulha a carroça de carga para ganhar o capim de que me alimentas. Vive de pé no chão para comprar as minhas ferraduras. Nem por isso me impedirás que te chame um nome feio. Mas eu não te chamo nada. Fica sendo sempre o meu querido patrão. Enquanto te esfalfar-se é cansar-se em demasia, estenuar-se. Enquanto se esfalfa em ganhar a vida, eu vou pensando que o teu domínio não vale muito. Uma vez que não me tiras a liberdade de teimar. Então você tem que me sustentar e ainda eu posso teimar a hora que eu quero. Vê-se. Quase que se lhe ouve a reflexão, notou Ayres consigo. Depois riu de si para si e foi andando. Inventara tanta coisa no serviço diplomático que talvez inventasse o monólogo do burro. Assim foi. Não lhe deu nada nos olhos a não ser a ironia e a paciência. Mas não se pode ter que lhes não desse uma forma de palavra com as suas regras de sintaxe. Mas não se pode... Desculpe, pode, né? Mas não se pode ter que lhes não desse... Quando você não se pode ter, significa que você não consegue se controlar. Não lhe deu nada nos olhos a não ser a ironia e a paciência. Então o que realmente ele viu do burro foi só a ironia e a paciência. Mas não se pode ter, não conseguiu se controlar. E que lhes não desse uma forma de palavra com as suas regras de sintaxe. Isso é claro com Ayres em relação ao burro. Não conseguiu se controlar e começou a falar como se estivesse interpretando o burro. A própria ironia estava, acaso, na retina dele. Ou seja, no Ayres olhando aquela situação. O olho do homem serve de fotografia invisível como o ouvido serve de eco ao silêncio. Tudo é que o dono tem um lampejo de imaginação para ajudar a memória a esquecer Caracas e Carmen. Os seus beijos e a experiência política. Perceba, eu coloquei uma notinha aqui sobre a nossa natureza, né? Que é tentar trazer ao explícito através das palavras, né? Então, é muito difícil você falar que o burro estava com uma expressão de profunda ironia e paciência, né? Muito difícil pensar que era realmente assim que o burro... Bom, você aplicar essas categorias ao burro, principalmente ironia, né? Mas, nós, por mais que pense nisso, né? Você olha um filete de água descendo pela parede e você vai querer dar aquilo ali uma expressão, né? Ele está com pressa, desviando os obstáculos e assim por diante. E é isso que o nosso conselheiro faz. E é isso que o nosso conselheiro faz.